As leis do canal foram derrubadas, e aqui eu tô trazendo só em Clássico Heroes, amanhã eu vou, até no próximo vídeo, eu vou trazer só em CD, isso aqui é um fangame bem legal. Bom, aqui pra vocês verem super, é bom resolver aí, apertar o botão C, se você vai jogando Mega Drive ou em Abulator, sei lá. Tá, vocês apertam, então 4, quer dizer, vocês apercem e vão ouvir 4, 1, 2, 3, ouviu o som da Esmeralda? É que fizeram certo. E eu tô jogando no meu celular, só não voltar assim já o esterrou, com o som executável e vai juntos. E já tem um montão na internet. Também eu não sinto medo, então eu acho que é até inútil. Viu, para eu ficar super do nada, funcionou. E aqui eu vou trazer apenas Sonic 2. Mas aqui eu vou, vocês conhecem as fases. Esmeralda Hill, A chemical plate, Aquatic Room, E várias outras. As duas, aí, Eu vou logo mostrar pra vocês, Vocês, Que isso funcionou mesmo. Bom, se vocês vão escolher, Funciona também que eu tinha caotos. E também, Eu não sei, tipo, Se, Se tem algum outro código, Que funcione, Pra ativar, Um, Umas coisas. Mas, Vamos lá, Chega de babucinha. Aqui, Vocês veem logo isso. E é M, Que tá pilotando. Não, Meu Deus. Aí, M com visões, Só incendi. E, Nem com, E com, E com o T-C-O-X, É mesma coisa. Já. Já é, M pelota. Não é, Um, Charme, Sei lá o que. Não importa. Vamos, Vamos lá. Nós também conhecem, A fase, Mais irritante, Desse jogo, E da franquia, Toda. Qual, Vocês, Me perguntando. É, Olha o, Anjão. E se, Você estiver, Super, E pegar, Esse, Metrido, Com, Esses, É o, Hiper. Agora, Com, Super, Flick, Do, Tem, Eu, É, Pelas, Altura. Mas, Acaba rápido. Olha só. Já vai, Acabar daqui a pouquinho. Presta atenção, Só que, Vai ficar, Amarelo. Bem, Na, Hora. Viu? Acabou. Do nada, Chegou, Agora, Eu sou o único, Ponto fraco, Dessa, Rack, Quer dizer, Foi, Gênio, Não foi, É uma, Rack, Porque, Vamos, Fazer colagem, Rack. Espera, Não. Desculpa, Gente, Desculpa, 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 Vou, Autorão, Capodocle, Porque, É, Muito, Boa, E, Da, Pra, Não, Da, 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 E, Por, E, Deixa, Lá, Os, Ai, Que Deus, Fica, Aí, Eu, Vou, Ali, Rapidinho, Ah, É, Logo, Horizontal, Então, Sou, Deus, Por, Dia, Mas, Pobreza, Deus, Custa, Ah, Se, Quero, Se, Tivesse, Colocar, O, Time Dark, I, A, Se, Pela, São, Pura, O, Super, Shadow, Mas, Será que aquele robô do que Dark ia virar super ou não? Não sei. E se vocês sabem, coloquem nos comentários, que eu venho vocês me explicando, porque eu não sei de tudo. Eu não vou quebrar, eu não vou criar muita além desse canal. E também, aqui é o canal que eu criei pra, pra crianças, tipo, como é isso? Tipo, pessoas que usam o celular, ou tem uma TV que caiba YouTube. Aí, é só vocês me encontrarem no YouTube. Ah, vou parar de baboseira e vão logo pra cá. E logo, logo, vocês vão saber porque eu acho melhor trazer o Dunkels pra cá. Mas, vocês já vão descobrir. Mas, vou aqui com o Tails, rapidinho, porque eu gosto muito de Super Flicks. O Strangestão parece que são hiper Super Flicks. Parece que o Tails é até mais velho que o Sonic, mas não. Então, da forma super é o Tails e tem 4 Super Flicks. Então, os Super Flicks ficam revoltados. Vocês viram? Do nada, eles sumiram. Ótimo, eu acho. Ah, esse foi o Game é tão bom. Eu gosto muito. Espera, vou lá, o Toro Capu Noco. E pode ter um pulo mais baixo? Mais sai pra andar. Escalar paredes. Ai, não! Por que os Tails se meteram na aplanação dele? Ai, desculpa. E aqui, o Strangestão só é que o Super Sonic tem o Home Attack. Tio, quem tem isso é o Hyper Sonic. E dá o Super Sonic. Ah, mas eu reclamando desse apelão. Às vezes. Às vezes eu achei muito apelão. Mas, a Sega Carolei assim, quem se importa. E o bom é que aqui, que nem dá bugs nem glitch demais. Isso pode ser uma notícia boa ou ruim para você. Não sei se é boa ou ruim. Mas, com algum motivo, eu não consigo fazer o Demang Mode. Não sei se eu recitei o Demang Mode. Certamente. Se vocês saberem, me contem, por favor. Eu preciso saber. Eu quero e preciso saber. E assim, eu posso mostrar para o canal. Ai, depois disso, eu vou controlar o Player 2. Nessa hora. Que mais um Tails. Ai, o Player 2 não pode... Trazer o resto. Então... Desculpe... Desculpe... É que... É que... Eu... Não gosto muito dessa facetofilhão. É que eu torolar três perto das de uma vez. E um fica com o CPU. E que... É mesmo? É mesmo? Mas, aquilo... Eu vou mostrar melhor é a Dark Eggman. Super melhor. Eu sou tão bom na Dark Eggman. Eu prefiro a Dark Egg do que os bônus do Sonic 1. Então... Vocês viram? O Super Sonic Blue. Ah... Mas, aqui em frente eu se mexe. Olha aqui. É só ficar sério. Não vai morrer não. É bem fácil. Só que aqui... É terapassa. O Sonic Dick é o ser mais rápido da... Caranquia. Espera. Vou controlar o Play 2. Então vocês encontram... O burlatão é assim. Eu não sei qual é a função do Bacadaraja. Desculpa. O Sonic vai ter o Play 2. Não do Play 2. Ah... Mas eu reclamando... Eu sou muito rec... Espera. Vou trocar para o Play 2. Rápido. Pronto. O Play 2 é mais rápido que o Play 2. E aqui... As imagens do Deus foi trocar até M. Olhem. Olhem. Se quiserem... Eu posso trazer muito mais... Só em Clássica Reels. E esse é o poder das Forças Especiais... Sonic. Até o final com o Team Chaos... É bem feito. Bom... Se gostaram... Deixem o like. Se inscrevam no canal. E ativem o sininho... Se for a primeira vez. Conto com vocês. E não esqueçam de entrar no comentário. E também... Se eu esperar... Eu estou aqui em Clássica Reels. Então... Eu não tenho voa normal. Agora sim. Com esse Super Flix. É uma invasão completa... De Supers. Esse... É Sonic Classic Reels. Eu trouxe aí com muita... Com muita vontade. Então bem. E um dia... Eu queria que o Sonic CD... Fasse mais fácil viajar no centro. No centro. Porque... O Sonic tem muito mistério. O Sonic é ararar. E pronto. Mas Sonic CD não. Não. E também... Eu não gosto... Só de CD. Mas depois de ter... Treinado. Ficar no Crack. Eu não gosto... Dos especiais stage. E... A forma de viajar no tempo. E a obrigação de ter que achar... O logo de Metal Sonic. Que destruir... Cápsulas de Bedniks. Acho muito horrível. E também... O que eu posso trazer... Mega BX... E Sonic 2. Mais outras... Eu vou conseguir. Então... Tchau. Até o próximo vídeo.